Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que chegou aqui a respeito da prática de Jesus em Mateus 12, 13, quando ele diz o seguinte aos fariseus, Nunca deixe o que fez Davi quando ele e seus amigos tiveram fome e comeram do pão, da proposição, quebrando ali a lei. Surge muita questão, muita dúvida, muita pergunta se Jesus estava aprovando o pecado de Davi e o que estava acontecendo. Bom, quando você lê o contexto, você descobre que o episódio foi o seguinte, os discípulos apanharam as espigas para comer no meio do caminho e por conta disso foram repreendidos pelos fariseus por causa de ser sábado, não poder trabalhar no sábado. Aí Jesus vai e chama a atenção para essa questão. Nunca lestes que Davi fez quando ele e seus amigos tiveram fome e comeram pão da proposição? Muito bem, é importante observar que no livro de Mateus, ele está buscando mostrar Jesus como descendente de Davi, ligando-os numa descendência até chegar em Deus, mostrando que Jesus é o Messias e está numa perspectiva sob a lei. E também é importante observar que fariseu não significa hoje a mesma coisa que significava na época. Hoje, quando você chama alguém de fariseu, é uma expressão pejorativa onde você está chamando a pessoa de hipócrita, dizendo que ela te cobra um comportamento, sendo que ela pratica outro. Naquele momento, o fariseu é o guardador da lei, são os intérpretes da lei. Tanto que no 23, Jesus fala assim com as pessoas, façam tudo o que os fariseus disserem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são sepulcros caiados, falam uma coisa e vivem outra, estão podre por dentro, mas tem aparência. E aí Jesus está trazendo essa questão e existem três interpretações a respeito dessa passagem. Por que a gente fala que existem duas, existem três? É importante você saber a correta, mas é importante você conhecer as outras. E teologicamente, quando a gente fala da teologia, da hermenêutica, da interpretação do texto bíblico, é comum que haja mais de uma interpretação. Mas isso não altera, de qualquer maneira, a mensagem principal. Saber que há mais de uma interpretação e que as pessoas trabalham com essas mais variadas. Bom, a interpretação correta é a seguinte. Jesus não está provando o pecado de Davi. Pelo contrário, o foco, a ideia central é confrontar a hipocrisia dos fariseus e colocar verdades em oposição. No sentido seguinte, na verdade deles, eles estão honrando Davi, inclusive honravam o túmulo de Davi, honram Davi como herói nacional e estão repreendendo Jesus e os discípulos que pegaram aquelas espigas para comer, sendo que o contexto da vida deles é, inclusive, fazer curas. Jesus salva as pessoas e cura elas no sábado. E Jesus, então, diz para eles o seguinte. Vocês estão honrando o túmulo de Davi e tratando-o como herói nacional, sendo que ele cometeu essa quebra da lei. E vocês, por que razão estão me repreendendo, me imputando como criminoso ou como quebrador da lei, sendo que eles tiveram fome e comeram algo que estava no caminho? E Davi acabou quebrando a lei naquele contexto explicado que Jesus está trazendo. Então, Jesus não está aprovando a conduta de Davi. Pelo contrário, ele está dizendo que ele pecou quebrando a lei. E vocês estão preferindo me repreender, me punir, vir contra mim, do que abafando e arrumando um jeitinho de endossar a quebra que Davi fez, o pecado que Davi fez, para poder me repreender, para poder me reprovar. É isso que está acontecendo. Agora, uma segunda interpretação em um senso comum, as pessoas costumam achar que Jesus estava aprovando a conduta de Davi por causa das circunstâncias, mas não era disso que se trata. A mensagem, a ideia central é Jesus confrontando a hipocrisia dos fariseus. E uma terceira interpretação que existe a respeito desse assunto é a questão da tipologia bíblica, a questão da centralidade da Bíblia na pessoa de Cristo, mostrando que o tabernáculo em Nobe, a pessoa do sacerdote, representa e aponta para Cristo. E sim, é isso. Numa temática, numa perspectiva tipológica, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E essa é a ideia. O Velho Testamento quer nos mostrar, quer nos revelar, quer nos apontar para Cristo. Então, a interpretação correta da passagem é Jesus criticando a hipocrisia dos fariseus que estão honrando Davi, como era um relacionado, e o seu túmulo, sendo que ele havia cometido aquele pecado e eles estavam com hipocrisia, querendo dar um jeitinho para poder reprovar Jesus. Bom, espero que você tenha entendido. Espero que você esteja gostando aqui dos vídeos no nosso canal de teologia, de hermenêutica, de escatologia. Até o próximo vídeo, até a próxima pergunta. Um forte abraço!